Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius e galera, é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2019, hoje com o evento semanal do Grande Prêmio do México. Tô pegando essa corrida aqui, a corrida de 8 horas da noite do sábado, e no momento que eu tô gravando esse vídeo, há poucos minutos, né? Há poucos minutos pra mim, o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, né? Foi anunciada a punição do Max Verstappen, o Max Verstappen que havia feito a pole position no sábado, e aí tá mostrando exatamente, né? O ponto da polêmica, o Bottas bateu ali na parabólica Mansell, parabólica não, a Peraltada Mansell, né? Agora, a Peraltada tem outro nome, em homenagem ao Nadio Mansell, e o Bottas bateu ali, aí teve bandeira amarela, o Verstappen não tirou o pé, e ele fez uma volta ainda melhor do que a que ele tinha feito antes, e ele, então, despancou de primeiro pra quarto no Grit, mas, obviamente, vocês aí que estão assistindo esse vídeo aqui já sabem, como foi a corrida, se o Hamilton foi hexacampeão ou não, ou se a gente vai ter que esperar até o domingo, lá em Alce, pra ver. Vamos ver aí que, em que sala eu vou me meter, se é uma sala vazia, e já tá pra acabar, são dois americanos e dois brasileiros, contando comigo, tem um cara ali que é nível 32, mas dourado, o cara ali é 32, mas é dourado o nível dele, eu sou 32 prato, ele é 32 ouro, ali, o cara de nível 16, bronze, e um cara de nível 21, bronze também, então, vai ser só esses quatro, mesmo. Simbora, vamos lá. Quatro jogadores online, contando comigo, e o restante, fictício. Então, vamos lá ao México, evento semanal do Grande Perímetro México, sempre bom correr aqui. Mantenha o foco nas primeiras curvas, não queremos um incidente antes mesmo de começar a corrida. E tô largando de terceiro. Ó, meteu o pneu médio. E carregar aqui o meu setup do Emmanuel Rodrigues. Beleza, e eu tô usando, ó, a pintura aqui, ó, do carro de esportes, a nova pintura, né, pra quem fez todos os eventos de esportes, desde que começaram, acabaram ganhando essa pintura, e eu fui presenteado com isso. Pra semana que vem, lá nos Estados Unidos, eu tenho uma pintura sensacional, e o capacete também. Vocês vão ver, vendo essa atualização desse prédio aí pra todos os dias. O que é isso? . 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 O objetivo maior, claro, é ficar no pódio, se não dá para ganhar. O outro jogador lá já acabou. Estou me acertando, olha só. Só ver o que ele não vai colocar, porque está metade média. O pessoal está esperando. Coloquei logo o pneu duro, acho que ele foi com medo também. Agora ele vai para pneus macios. Em teoria, PUP com regulamento, mas... Essa foi a última parada, não temos mais paradas programadas. E PUP com regulamento, mas ele não vai aguentar. Opa, olha só. Olha o segundo colocado rodando. E saiu. É o caminho que eu posso ficar mais facilitado. Mesmo que eu terminei atrás desse... Cara Anderline em Balbina. Dessa vez a conclusão foi para os próprios NPC. Eu só tenho que acompanhar o caminho ali, olha. O Balbina. Eu vou conseguir terminar no pódio. O jogador que saiu. O NPC dele vai ficar se arrastando agora. Porque ele vai ser mais lento até. Porque o NPC dos jogadores que estão aí na sala. Outro ciclo de bandeira amarela. Aquele que está bem a cabeça. O cubo do BRS agora está ativo. E ficará disponível quando vocês estiverem a pelo menos um segundo, um carro frente na zona de DRS. O primeiro colocado no pão. Aura aqui. Cuidado, cuidado. Então para identificar o problema do white suit, se ele bater, se cantou, sei lá. E obviamente o cara lá na frente, o cara lá no baldeiro, não vai aumentando a sua vantagem. Os NPCs ali ó, tudo misturado. Agora é só eu, contra os NPCs. Primeiro colocado ali ó, já está pronto aqui para dar uma volta. Já que eu sou na posição de pista, o último colocado. E como eu falei ó, o NPCs lá no jogador que saiu, ele está andando mais lento dos NPCs que estão na sala. E também como falei, ajuda a ganhar aí nessa corrida de recuperação. Posso até economizar o ERS. Mas quando o Ronilo está para ser colocado, acho que o terceiro lugar, para não estar de bom tamanho. Está mais numa sala vazia. Vou chegar aqui a metade da corrida. Mais um toque ali que está na breze. Então vou virar minha posição. Vou deixar a metade da corrida. Vou ficar na nona posição. Vou ganhar mais posições. Palavalo aberto. O segundo colocado. O NPC do jogador que saiu, ele já fez o pit spot. E o tal de bobina ali que eu vi, que parou junto comigo, e isso eu irei estar nessa altura do campeonato. Então vou passar o palestrinho. Vou passar o sexto colocado. Agora tenho que ver você ali na minha frente. Vai ser mais tranquilo para ultrapassar. Bateu ali, não sei quem foi. Vamos passar a melhor ideia a gente que foi ali que rodou e bateu. Mas conseguiu voltar. É o importante. Outro colocado. Vou pular para terceiro já. A frente é de 5, 6 segundos. O carro continua inteiro. Alguém ali está com dificuldade de ultrapassar o segundo colocado. Agora o Routes passou. Um pouquinho de tempo, mas passou. E ainda tem que parar. Agora sim eu vou dar a minha primeira volta limpa na corrida. Não estou contando as voltas depois que eu sair do boxe. Essa sim de fato é a minha... A minha primeira volta limpa nessa corrida. Talvez até pare de novo. Se eu conseguir uma... Uma vantagem boa. O parque colocado. Por isso claro, se a linha do Baldeiro não parar. Vai fazer uma graça e fazer a melhor volta da corrida. Quem sabe, né? Eu quero fazer essa gracinha aí e fazer a melhor volta da corrida. Ainda não. Vou colocar o pneu médio e claro. A melhor volta do Baldeiro nós somos a minha liderança. Olha só. Olha só que pena um acidente lá da largada. Aquele que o robô bateu. Era o primeiro colocado. Está passando bem. Está passando bem. Melhor não parar não. Vai que acontece alguma coisa, hein? Que soba para mim. Quem sabe, né? Último mais... Três voltas aqui de evento. A BNL serve superado pelo Baldeiro e eu mesmo vou parar. Agora só para trocar de pinhão. E fazer a gracinha aí de ter a melhor volta da corrida. Eu acho que nem o terceiro lugar eu vou perder. Vamos ver. É surpreendente a venda para o pé rapidinho. Vamos lá. Vamos lá. Eu ganhei um direito de abrir aço. Você está no último colocado. Eu fiz que estão aqui. Mas eu estou indo para o pódio, né? Tem combustível para cerca de três voltas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Terminar combustível com o que é do RS. Vamos poder usar tudo na próxima volta. Vou tentar fazer a melhor volta na corrida. Vamos tentar fazer aqui os esses. Vou deixar o combustível melhor prontinho para usar a mistura rica. Vamos aproveitar essa volta que esse pneu ainda está novo. O Valbenari fez uma volta na porta, fez uma volta na casa de 118. Eu espero que essa volta seja validada e não aconteça o que aconteceu com o Vestapo. Hoje em dia estou gravando esse vídeo no sábado. Eu estou muito rápido. Não vamos conseguir continuar com o motor nesse giro por muito tempo. Estamos só a uma volta da meta. Baixe logo para a mistura 2. Vamos ver. Olha o tempo. Já tomei aí. Vou chegar aqui atrás, mas vou ter a melhor volta para mim. Pelo menos isso, o trem de consolo. Primeiro colocaram o talhão no meio da bagunça, mas ele já vai vencer a corrida. Se livrou da confusão. Se livrou da confusão, teve sorte que ele roubou e bateu. Aí o Valbenari teve que parar para trocar de pneu. E aí ele retomou a liderança. Já está acabando. Nem sei onde está o primeiro. Agora sim. Passei por hoje a sua corrida. Dessa vez eu não estou naquela situação de esperar. cruzar a linha de chegada e esperar os outros jogadores online e terminar a corrida. Já que os que estão na sala agora. Os que estão na sala agora, eu sou o último. Então a corrida só vai acabar quando eu cruzar a linha de chegada e a festa no estádio. E aqui no pódio, ainda normal. Vocês provavelmente devem ter visto aí a conemoração diferente do pódio na corrida desse ano. Com o carro do vencedor no pódio. E uma entrada triunfal. E aqui é o pódio ainda normal. No meio da galera, mas sem o carro do vencedor está no pódio. Talvez, quem sabe, venha em uma atualização. E o cara aí também. Vem com um macacão de esporte completo. Não saiu da sala, não quis nem ficar. Ali meu carro. E para a semana que vem, no evento semanal do grande prêmio dos Estados Unidos. E foi exatamente o americano que venceu. A semana que vem, eu vou vir com uma pintura especial de Halloween. E o capacete também, vocês vão ver tudo isso. Na semana que vem, no evento semanal do grande prêmio dos Estados Unidos. E claro, antes de encerrar o vídeo, eu tenho que mostrar aqui a minha pontuação. Já que não é uma corrida ranqueada. A minha avaliação de segurança, segue tudo na mesma. Aí, cheguei na terceira posição. Fiz a melhor volta da corrida. E somei aí, 258.619 pontos. Então é isso pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve aí no canal. Compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais, como sempre. Tá tudo aí na descrição. E reforçando aqui também nesse vídeo desse evento semanal no grande prêmio do México. Que amanhã normalmente sai o vídeo do manto carreira da Fórmula 1. E na sexta-feira, live do manto carreira da Fórmula 2. No sábado, vídeo do manto carreira da Fórmula 1. E no domingo, isso caso o Hamilton ainda não tenha conquistado o Exxon. Provavelmente conquiste lá em Austria. O vídeo do manto carreira da Fórmula 1 saindo bem depois da corrida. Eu vou estar acompanhando a cobertura do possível Exxon do Hamilton. Caso ele não tenha sido Exxon campeão do México. E já é só isso. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo.